Oferecimento Spartan Games Fala galera, beleza? Alexandre Limo na área, chegando aí com mais unboxing aqui no canal Vocês já estão vendo aí no título, Tiff, aí no PS4 Isso aí galera, PS4, aí primeiro unboxing de jogo que eu peguei no PS4 O primeiro aí de muitos que vai vir E vou jogar, né? Vou apreciar Acabei de chegar lá da loja, lá da Spartan Games, nossa parceira aqui Então nem liguei, nem deixei a TV ligada ali Já vou mostrar puramente aqui, focar no jogo Tiff, PS4 aqui, versão americana do jogo, galera Lembrando que muitos jogos aí de PS4 ainda não tem lançamento nacional Então as lojas são obrigadas a importar e trazer a versão americana Pra não ficar sem vender o jogo e você também ter a opção de poder comprá-lo Tá aqui, ó, Tiff Vou deixar aqui aproximar bem da câmera Pra vocês conferirem A gente tem aqui, né? Instalação 25GB mínimo no HD Que ele utiliza enquanto tá rodando o jogo Um player do Unshock 4, 1080p E Remote Play através aí do PS Vita O jogo é da Square Enix, né? É distribuído pela Square Enix e produzido aí pela Eidos Olha o que parece Eu não vi muitas informações dele Talvez eu coloque alguma coisa aí durante o unboxing Então vamos abrir aqui Unboxing maroto, de responsa O pessoal gosta de zoar Vamos abrir Lembrando aí a galera ficar atenta aí no link Na descrição aqui dos vídeos Tem o link lá do site da Spartan Games Acho que essa semana aí eles vão tá Re-estreando o site Vai virar um site de vendas aí pro Brasil todo Então dá uma olhada Durante a semana vai tá Ser inaugurado Re-inaugurado, né? O novo site aí Da Spartan Games Vai tá vendendo jogos Vai ter bastante promoção Então fiquem de olho lá E fiquem de olho mais aqui Que pode ser que roda alguma coisa aqui pro canal Não sei, vou tentar Se tiver alguma novidade eu mostro pra vocês E tem também o link do Facebook deles Qualquer novidade, qualquer dúvida É só perguntar lá Então aqui, tirei Plastiquinho Vamos abrir aqui o TIF Ver se tem algum código Se tem alguma coisa Tem o cheirinho de novo Que é bom E tem nada O jogo não tem manual Alguns jogos aí de Play 4 estão vindo assim, né? Sem manual, sem nada E esse aqui ele Não mudou, né? Apesar que eu Tenho o manual aqui Fala que tem o manual pra você baixar Até tem o link aqui Sei lá Se é pra baixar Entrar algum Em algum site aqui da Square É, a Square Enix Deu uma capadinha no jogo, né? Não colocou nada Nem o manual Nem o folhetinho E aqui o A mídia aqui do TIF Bem bonita aqui Essa mão aqui Querendo Tipo Macabra E é isso aí PS4 aqui Unbox do TIF Provavelmente eu vou trazer A versão PS3 aí também Eu até queria pegar Pra comparar Só que não tinha Só que tinha de PS4 Então já peguei logo de PS4 Devo trazer mais unbox aí pra vocês E aqui TIF Versão americana aí do PS4 Então galera Comenta aí O que vocês querem ver mais Dá uma olhadinha lá no site da Spartan Games Tem bastante coisa Pessoal Essa semana aí deve lançar o site Então dê uma conferida Vai ter uma sorte de promoção TIF aqui PS4 Já tem lá na Spartan E é isso aí galera Vou ficando por aqui Voltando aí com os unbox O pessoal gosta aqui dos unbox No canal E é isso aí Vou ficando por aqui Muito obrigado a audiência de vocês Deixa aquele like no vídeo Pra dar a força Se gostar muito do vídeo Adiciona os favoritos Dá uma olhadinha aqui nos links Que vai ter lá minha página Também no Facebook Do canal É isso aí Eu acho que durante a semana A gente vai ter um unboxing Do Dark Souls 2 também Cássio Levando Lords of Shadow 2 Ambos versões nacionais Esse sim De Playstation 3 Eu vou trazer versões nacionais Porque esses aí Tem a versão nacional PS4 ainda não Tem muitos jogos aí Que são Que tem versões nacionais Beleza? Então é isso galera Ficou o aviso aí Fica de olho no canal Durante a semana Vai ter mais unboxings Marotos De responsa Beleza? Falou galera Fui!